Fala galera, seja muito bem vinda a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo sobre o Flutter Flow É, já tem algumas semanas ou meses aí que eu não falo nada sobre ele Mas vamos retomar os vídeos do Flutter Flow, tá? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar cards e criar listas No Flutter Flow já possui diversos templates que você pode utilizar aí pra criar suas aplicações Mas não adianta nada você ter os templates se você não sabe editá-los Se você não sabe como modificá-los, tá? Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar do zero Você criar listas e criar cards pra fazer um aplicativo mais organizadozinho aí, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece Se inscreve aí no canal, me ajuda demais, você não imagina o quanto Se você quiser receber notificações, ativa o sininho aí, tá? Que sempre que eu subir um vídeo novo aqui, o YouTube vai te notificar E você não vai perder nenhum conteúdo aqui, tá? Mas se você quiser que eu te avise, tem um link aí na descrição Do canal do Telegram, do canal do Mundo Não Cojo no Telegram Que toda vez que eu subo um vídeo novo aqui no YouTube É lá onde eu solto em primeira mão Bem turma, vamos começar aqui a aula Eu vou criar aqui uma nova página, tá? Eu vou criar aqui Aula cards 2 Eu tive que regravar essa aula porque deu um problema no áudio aí Então aula cards 2, vamos lá Vou criar aqui em branco Aqui a gente tem uma coluna já Ele já traz o app bar, tá? Eu vou alterar esse texto aqui pra cards Beleza Esse app bar, você pode alterar ele aqui, tá? O layout dele aqui, ó Tem esses quatro tipos de layouts aqui Essas cores, porque tá vermelho, né? Porque eu coloquei aqui, tá? Nas cores, no tema Nas configurações do aplicativo Eu coloquei aqui o tema vermelho, tá? E eu selecionei essa cor ali Por isso, geralmente no seu Você vai ter azul, algo do tipo assim Mas vamos lá Vamos ao que interessa Aqui nessa coluna Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um container Tá? E vou colocar ele aqui na largura infinita Você clica aqui, ele vem pra largura infinita, tá? E vou colocar aqui uma altura de 400 Beleza Vou retirar Esse background aqui Vou limpar a cor Eu quero que ele fique a mesma cor do fundo E dentro dele aqui agora Eu vou colocar um list view Coloca esse list view aqui dentro E qual é o Eu quero ele na horizontal, tá? Eu quero um grupo repetido na horizontal Então, seleciono aqui Retiro de primário E boto shrink wrap Beleza Aqui dentro agora Eu vou jogar um novo container Aqui dentro Veja que ele já tá formando Meio que uma linha aqui, né? Então, eu vou colocar aqui agora Uma cor branca E agora vamos editar Esse card aqui Uma cor branca Vou colocar uma largura aqui de 250 Acho que 220 220 tá 250 250 Beleza Vou colocar Um raio nele aqui De 10 E vamos colocar aqui Agora vamos trabalhar A sombra Veja como é que ele tá Agora a gente vai colocar aqui Uma sombra Você vem aqui Shadow color, tá? Box shadow Você vai selecionar uma cor aqui Eu vou colocar o preto E agora lembre De trabalhar aqui A opacidade, tá? A transparência Dessa sombra Para não ficar muito forte Geralmente eu utilizo aqui 10% Tá? Coloca aqui 10% Use color Beleza Aqui agora tem as configurações Da sombra Vamos colocar um blur aí de 4 Um spread de 2 E o offset de 2 E 2 Bem, ele vai ficar assim Vai tomar nessa forma aí Beleza Aqui no container Eu vou colocar um padding aqui de 10 Vamos colocar ele Iguais, tá? 10 para geral Para ele ficar aqui assim E Aqui dentro agora desse container Nós vamos colocar Uma nova coluna Colocar uma coluna aqui dentro Dentro dessa coluna Eu vou colocar uma imagem Veja que a imagem Como é que ficou E eu vou colocar uma largura dela aí Infinita E uma altura de 250 Beleza Vamos colocar aqui agora Um Eu na verdade vou colocar na coluna, tá? Seleciona a coluna E você coloca aí 10 de padding Não bota em todo não Bota na esquerda e na direita Não, vamos botar em todo, tá? 10, 10, 10 Beleza Veja como é que ele ficou Na imagem Você seleciona a imagem novamente Vamos vir aqui no raio, tá? Da borda Marque aqui Vamos colocar o mesmo raio, 10 Beleza Veja como o nosso card já está tomando forma, né? Dentro da coluna Vamos selecionar aqui agora Vamos trazer um texto Vamos colocar esse texto aqui Selecione Escolha aqui um modelo Vamos colocar o texto 1 E dentro da coluna Você seleciona o posicionamento Onde você quer os elementos, tá? Tá aqui, ó Cross, Axis, Alinhamento Tá? Você coloca aqui A esquerda Beleza O que é que a gente vai trazer aqui? Sei lá Vamos dizer que isso aqui seja produto, tá? Aqui vai ser o nome Do Produto Vamos colocar o título 2 Está muito grande isso aqui Nome do produto Vamos colocar aqui 5 de pad No topo, tá? E vou colocar um novo texto Aqui agora com o subtítulo 2 E que vai ser a descrição do produto Descrição do Produto Beleza Descrição do produto Ficou bem estranho aqui, né? Dope Descrição do produto Beleza Agora Aqui está praticamente criado O nosso card, né? Com sombra Todo bacaninha Agora a gente não está exibindo Você vê que não está Aparecendo um grupo repetidor, né? Então vem aqui Você vai copiar esse container Ctrl C C Clicar no List View E colar Veja que ele já ficou Da forma que ele ficou Bem parecido com Um grupo repetidor, né? Isso aqui Claro que você não vai deixar assim Na sua aplicação, né? Depois você vai trazer Isso dinamicamente aqui, ó Você vai trazer uma coleção Aqui de alguma coisa, tá? Você vai trazer aqui, ó Uma coleção de alguma coisa Não é no List View, né, galera? É no List View mesmo No container Você vai selecionar O que você quer, tá? Coleção de alguma coisa Sei lá, de produtos E aí você vai trazer Beleza? Mas aqui a gente está fazendo Só o design da página Vamos lá Aqui abaixo Agora eu vou colocar Um novo container Vou retirar Essa sombra novamente Oh, sombra não Esse background Colocar ele infinito aqui Vou colocar novamente Dentro dele aqui Uma coluna Vou selecionar O container aqui novamente Vou colocar aqui 200 De altura Vou colocar 300 Beleza Na coluna Eu vou colocar um textinho Veja que ele for centralizado Seleciono a coluna novamente Coloco o alinhamento À esquerda Vamos colocar aqui O texto 2 Beleza Aqui na coluna Vamos dar um pad aí De 10 Tá? Pode até colocar todo Bloqueia ele Que ele seleciona Todos os Os pads Tá? Pad de 10 aí Beleza A gente tem uma coluna Dentro dessa coluna Eu vou colocar aqui agora Novamente Um outro list view Só que esse list view Agora Eu quero Na vertical Tá? Quero nesse sentido Então vamos lá Dentro do list view Novamente Vamos criar um container Novo aqui Veja que ele já tomou Mais ou menos a forma Que eu quero aqui Vou colocar O meu fundo Novamente Branco Vamos trabalhar ele Novamente aqui No raio Aqui é O raio da borda Tá? O 10 E a nossa sombra Vamos colocar um preto Novamente O blur De 4 Spread 2 Offset 2 E Y Offset 2 Também Veja como é que ficou Bem feio Né cara? Ficou feio Porque eu esqueci De colocar a opacidade Aqui ó No box Shadow Color A gente esqueceu De alterar aqui A nossa opacidade Que coloca pra 10 E aí tá? Use Color Beleza Tá vendo? Ficou bem melhor Né? Beleza Dentro desse container Agora A gente vai colocar aqui Uma linha Tá? Solta uma linha Aqui dentro do container E eu vou colocar Uma imagem Beleza Ele vai trazer Já alguma imagem De algum Do pixel Aqui tá? Veja que ficou estranho Aqui Sem a borda Né? Então a gente vem Aqui na foto Você vai vir aqui Na borda esquerda Tá? Colocar o mesmo Valor que você tem Dentro daquele container 10 e 10 Veja que já Melhorou bastante Né? Beleza Dentro da nossa linha Agora eu vou colocar Uma coluna Tá? Colocar uma coluna Porque eu quero Dispor aqui O nome do produto Uma descrição E um valor Tá? Então vamos lá Aqui dentro eu vou Puxar um texto Pra dentro dessa coluna Que vai ser do tipo Título 2 Que vai ser O nome do produto Nome do produto Vou colocar mais um textinho aqui Essa coluna Vai ser Subtítulo 2 Aqui vai ser A descrição E Ctrl D Aqui Aqui vai ser O valor Vou botar assim Até um Até um número Aqui eu vou colocar Título 3 Beleza Veja que tá bem estranho Aqui né? Nosso texto Então vamos fazer o seguinte Você vem aqui Alinhamento Novamente Alinha ele À esquerda Se quiser separar ele Ó Separar os Os itens Deixar próximo Aqui você pode mexer O seu Alinhamento Tá? O seu eixo Bem Essa coluna Nós vamos Aí tá beleza Vamos deixar aqui sim Vamos só dar um padding Aqui de 5 Isso Pra ele afastar um pouco Aqui da imagem Nesse list view Se você quiser Você pode colocar ele aqui Como Vamos Trazer ele como uma coleção Aqui Query collection Produtos E deu um save Isso aí é pra você trazer Dados dinâmicos Do seu banco Tá? Então vamos lá Salvar Ele vai dizer aqui Que vai gerar filhos Tá? Dinamicamente É isso mesmo que a gente quer Selecione a linha A linha não Selecione aqui Quando você seleciona aqui Aparece todos os elementos Tá? Por ordem O próximo aqui é o container Seleciona o container E dá aqui 10 de padding Pra baixo Tá? Você dá 10 de padding Você vê que afastou aqui O container Um do outro Tá? E aqui você vai poder Rolar aqui Fazer um scroll Aqui desse Desses grupos Se você selecionar aqui Você vai vir Selecionar a coluna Tá? A coluna toda Ele não tá Dando scroll Mas se você marcar aqui Ó Permitir scroll Pronto Agora a página vai permitir Você dar scroll Aqui nessa página Tá? Então Veja como foi rápido Aí A gente gastou Acho que 10 a 12 minutos Aqui Pra gente criar Cards A gente criou Tantos cards Na horizontal Como cards Na vertical Vou alterar essa imagem Aqui só pra ficar Um pouco diferente Vou colocar aqui Vou colocar aqui Deixa eu ver aqui Mais 10 Pronto Só pra ficar Diferente aqui Beleza Então É isso Espero que tenha gostado Dessa aula Porque não vale Não vale de nada Você ter templates E você não saber usar Então Aqui Dessa forma Você vai Com certeza Agora você vai Poder fazer Trabalhar melhor Aí Nas suas aplicações Tá? Então Espero que tenha ajudado Muito obrigado Por ter ficado comigo Até aqui E Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima Tchau